Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o penúltimo vídeo da nossa série Achados Online e hoje vamos falar da categoria de produtos de corpo, portanto esfoliantes, cremes hidratantes, produtos para o bem para levar o corpo e SPF, portanto tudo o que é categorias de corpo das minhas lojas favoritas online, que eu costumo falar muito aqui no canal, Luc Fantastic, La Polita e Primor, Maki Beauty, Notino, Filinique e acho que é isso. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isso, por isso vamos começar. Ora então, eu tenho-lhes todos apontados e vou pondo aqui imagens do que eu estou a falar. Primeiro, temos que falar de Maki Beauty. A maior parte destes são Maki Beauty, portanto, esfoliante de corpo, que eu já falei aqui no canal, da Ziaja, é uma marca super barata que a Maki Beauty tem e o esfoliante é este, é uma embalagem castanha, ele já apareceu aqui em favoritos do canal, super barato, tem um cheiro maravilhoso, é tipo, é de cupuaçu, eu acho que é cupuaçu, não sei se é cupuaçu ou cupuaçu, mas, bem, é uma palavra que eu tenho algumas dificuldades em dizer, mas eu sei que é tipo um fruto brasileiro, se não estou em erro, cheiro de super bem, se gostam daqueles cheiros tipo meio adocicados, mas furtos secos, este esfoliante tem um cheiro maravilhoso e ele para além de fazer uma boa esfoliação, ele tem tipo óleos essenciais, ou seja, é daqueles para antes de esfoliar o corpo, ainda vos hidrata o corpo. Sem dúvida que tinha que aparecer aqui até porque é super barato. Depois, ainda falando em Maki Beauty, aqui tendo dado-se para Maki Beauty e Primor, as manteigas corporais da Soap & Glory. Quem me segue aqui há algum tempo sabe que eu sou fã-zaça das manteigas corporais da Soap & Glory, durante muitos anos eu comprava em Londres e trazia tipo no Natal, sempre para cá, e desde o ano passado que se vende e que se pode comprar ou na Maki Beauty ou na Primor, eu não poderia estar mais satisfeita, aliás, tudo Soap & Glory. O gel de banho Clean On Me é ótimo, eu já o utilizei, cheira super, super bem. Eu não sei se eles ainda têm, mas havia também o gel de banho do Orangasm, que é tipo a linha de orange, de laranja, também é ótimo, os esfoliantes são ótimos, o Flake Away é o que eu mais gosto, as manteigas são o meu produto favorito, a Sugar Crush é o cheiro que eu mais gosto, a Righteous Butter também adoro, agora tenho uma nova, uma de coco, que também gosto muito, eu vou por aqui também, não sei o nome de cor, o Hand Food, o creme de mãos da Soap & Glory, oh my god, é tão bom, e o creme de peste também, o Heal Genius, aliás, tudo o que é Soap & Glory, eu acho que ainda não experimentei nada dessa Ponglory que eu não gostasse, até de make-up, eu gostei de praticamente tudo o que eu experimentei, portanto, Soap & Glory, no geral, fica ali tudo mais ou menos abaixo dos 10€, os cheiros são ótimos, o que é que dizia super giro e os preços são mega apelativos, o creme de mãos, sem dúvida que seria tipo o meu, não, as manteigas preparadas, o número 1 o produto e o creme de mãos o Hand Food o número 2, eu sou fã e adoro que haja na Make Beauty, obviamente se quiserem comprar algum produto da Make Beauty, tem uma código que eu vou pôr aqui, que está disponível até dia 20 de Setembro, portanto, se quiserem ajudar-me e terem um desconto, obviamente eu agradeço-vos, aproveitem à vontade. Tenho que falar de Nivea, não só porque há, obviamente, em supermercados, mas também há online e às vezes é mais barato Nivea. Nivea, obviamente, eu já falei aqui várias vezes no canal das Nivea Body Soufflé, são uns cremes hidratantes espetaculares, porque é tipo um creme com óleo, aplica-se como se fosse um creme normal, mas de rápida absorção, e rapidamente fica como um rastro de óleo, aquilo é quase como se fosse tipo creme e óleo ao mesmo tempo, os cheios são ótimos, o de coco e o de cherry blossom são maravilhosos, são os únicos que há neste momento, super hidratantes, apesar dos potes serem pequenos, dura-vos imenso tempo, porque eles são super concentrados, e eu adoro a sensação, aquele rastro luminoso, e não é um oleoso de gorduroso, é um oleoso de hidratado, se é que me entendem. Também gosto, se querem uma cena mais ligeira agora para o verão, as body mousse em spray, saem mousse, parece-me um mousse de barbear, e vocês quando começam a aplicar, rapidamente o mousse se transforma-se num leite, é de rápida absorção, os cheios são super frescos e invigorantes, não deixa grande rastro, portanto se quiserem uma coisa mais leve, eu ia para as body mousse, se querem uma coisa mais rica, mais hidratante, mais luxuosa em termos de textura, os body soufflés. Obviamente ainda a nível, tenho que mencionar o gel de banho, o shower oil, que é ótimo, e as espumas de banho também, que também já falei aqui várias vezes, e são maravilhosas. De seguida, quero falar de um creme que eu já tive e gostei imenso, e eu acho que falei aqui no canal, que é um creme da Elizabeth Arden, que eu acho que, se comprarem em perfumarias é mais caro, mas se comprarem online é um creme maravilhoso, é um pote enorme, é o Honey Drop, eu acho que tem o de chá branco e o de chá verde, o que eu tive foi o de chá verde e adorei o cheiro. É tipo em termos de, também tem umas bolinhas de óleo, aquilo até acho que é mel, mas obviamente elas vão ser até que dou um bom mel no corpo, mas é extremamente hidratante, é tipo manteiga, umas bolinhas que se transformam tipo em óleozinho hidratante, muito semelhante ao body soufflé da Nivea, se calhar o body soufflé mais em óleo do que em creme, e o Elizabeth Arden mais em creme do que em óleo, mas também é uma ótima sugestão, é um creme que eu adoro, vocês já sabem que eu deixo sempre os links em baixo na descrição, também é um creme absolutamente maravilhoso, lá está, tanto há de chá branco como de chá verde, eu gostei muito do de chá verde. De seguida, tenho aqui os folientes para falar, sem dúvida, que os meus favoritos são os da Lush, sendo que a Lush, obviamente, vocês podem comprar na loja física, mas como há duas Lush, só três no país, isto entra muito bem aqui para os achados online, porque vocês podem encomendar Lush no site lush.com.pt, e encomendo eles e entrego no país inteiro. Os foliantes e os cremes da Lush, os cremes da Lush já são mais puxados, portanto, eu acho que já ficam ali a arrasar os 20€, mas os foliantes e os géis em barra, portanto, os chabonetes em barra são ótimos. Os meus chabonetes em barra favoritos, sem dúvida, que é o Sultana of Soap, que vende-se tipo à barra e ronda entre os 5 e os 10€, ótimo. O Honey I Wash da Kids também gosto muito, o Sultana of Soap é o mais hidratante, o Honey I Wash da Kids é um bocadinho menos hidratante, pois tem mil cheiros diferentes que vocês possam gostar, e se quiserem uma barra que seja para esfoliar e lavar ao mesmo tempo o corpo, Sandstone. O esfoliante mais forte que eu usei na minha vida é o Sandstone, parece que vocês estão a passar lixa na vossa pele, mas ao mesmo tempo estão a lavá-la no banho, e ao mesmo tempo tem um cheiro cítrico maravilhoso, portanto, lush sem dúvida. E ainda aqui falando dos foliantes, tenho que falar dos da Frank Body, vocês online conseguem encontrar uns preços muito interessantes, que são à base de café, tipo borras de café, têm só de café, têm de café e coco, o meu cheiro favorito sem dúvida é o de café e coco, e estes são aqueles que vêm tipo num, eu vou por aqui, vêm tipo num saquinho e é tipo um esfoliante solto, portanto, parece quase que tem o granulado de café solto, só que aquilo vem envolto em óleos essenciais, ou seja, hidrata-vos extremamente a pele, faz uma esfoliação e uma hidratação ao mesmo tempo, e não é tanto como os outros, portanto, por exemplo, os da Lush fazem só esfoliação e lavam o corpo, mas não vos dão propriamente hidratação, mas o Frank Body, sem dúvida que vos dá bastante hidratação, porque deixa assim um resíduozinho oleoso e hidratado na pele, depois tem Wild, os desodorizantes da Wild, isto incorpora-se, esta palavra é difícil às vezes, isto incorpora-se obviamente em produtos de corpo, é uma chave online, só dá mesmo para comprar online, eu já falei mil vezes dos desodorizantes da Wild aqui no meu canal, tenho um código também com eles, que eu vou por aqui, para vocês quiserem 20% de desconto, é uma subscrição, portanto, vocês compram uma case e refills, e depois vão comprando e encomendando só refills, podem cancelar a qualquer momento, não tem qualquer problema, e lá está, eu falo muito em pormenor deste desodorizante, que mudou a minha vida, neste vídeo que eu vou por aqui, é literalmente um desodorizante sem alumínio, sem álcool, só à base de cenas naturais, case é reutilizável, é tudo composto do tipo de cartão, e é reciclável, super amigo do ambiente, tem encheiros incríveis, um encheiros favoritos é o Bergamote Rituals, portanto, de bergamota, eles não funcionam mesmo, imaginem, eu sou uma pessoa que suo muito e cheiro, é uma porcaria, mas é o que é, e com os Wild, são os únicos que não me causaram qualquer tipo de irritação, extremamente naturais e limpos em termos de ingredientes, e eu não cheiro de todo, e mesmo em termos de líquido, óbvio que se estiver a treinar, se tiver um calor do graças, tipo pleno verão, eu vou suar tipo líquido, muito menos do que, sem desodorizante, mas vou suar, mas sem cheiro absolutamente nenhum, e se for um dia normal, tipo inverno, por exemplo, no inverno deixei de todo de suar, eles não são antitranspirantes, atenção, são desodorizantes, mas eu acho que eles têm tipo um, não sei se é tapioca, é um pó de tapioca, é um pó qualquer, eu acho que é de tapioca, que faz com que o líquido, tipo o nosso suor, seja mais absorvido, são ótimos, lá está, se quiserem ver mais detalhes, site da Wild, obviamente, eu vou deixar o link aí em baixo, e podem ver um vídeo de produtos sustentáveis, reutilizáveis, etc, que eu falo mais em detalhe, mas Wild, obviamente, mesmo que vocês comprem 3 refills, de uma vez, dá 15€, cada refil são 5€, portanto, é ótimo, e são os melhores de outros entes, ever, eu desde outubro, novembro do ano passado, que eu não uso absolutamente mais nada, depois, tenho aqui, máscaras, tenho que falar da Peeling Foot Mask, a máscara de peeling de pés, esta aqui, que eu também já falei aqui no canal várias vezes, é uma máscara que tem ácidos foliantes, e é altamente concentrada em ácidos foliantes, e faz-vos escamar os pés durante uma semana, vocês metem como se fossem umas meias, deixam uma hora e meia nos pés, e passado 5, 6 dias, os vossos pés começam a escamar, e ficam durante uma semana completamente a perder as peles todas, vocês literalmente mudam de pele, não é uma escamação suavezinha, é tipo, vocês vão ficar chocados, como é que sai tanta pele dos vossos pés, e vocês continuam a ter pele, eu fiquei, faço duas vezes por ano, portanto, normalmente faço 3, 6 meses, e as da OK são as que eu mais gosto, são máscaras que eu conceito, principalmente se tem peles muito secos, é ótimo, porque os pés, depois de passar o processo todo de escamar, que é, não vou dizer que é bonito, porque não é, é horrível, peles por todo lado, no fundo da cama, no chão, onde for, nas meias, mas depois os pés ficam perfeitos, e obviamente se quiserem máscaras de hidratação, estas da Olicaholica, Baby Silk, são ótimas, e as da Sephora também, para hidratar Olicaholica, tanto de mãos, como de pés, e tanto de mãos, como de pés, para hidratar, também têm, obviamente, as da Sephora, e também já falei aqui, antes, das da Star Skin, também, para hidratar, mas se quiserem expoliante, tem que ser a da OK. Depois, tenho que falar de dois produtos específicos, um é, para mim, o melhor creme anti-solulítico de sempre, obviamente, não há milagres, não há milagres, tipo, não há nenhum creme que vocês usem uma vez, e acabou a solulita, ou que usem, tipo, cinco caixas, cinco caixas, ou cinco garrafas, e acabou a solulita, não. Obviamente, isto são produtos que vos ajudam, se vocês tiverem um estilo de vida saudável, se fizerem exercício, comerem bem, etc. No entanto, em termos de resultados, juntamente com hábitos saudáveis, foi o que eu mais gostei até hoje, que é da Freshly Cosmetics, ela está quase ali a bater o nosso limite de preço, mas eu acho que ele, quando tem descontos, há um monte de influências portuguesas que têm descontos com a Freshly, portanto, usem os códigos delas, eu, por acaso, não tenho nenhum. O Body Flame, da Freshly Cosmetics, é um creme de firmeza, absolutamente maravilhoso para o corpo. O cheiro é ótimo, é de rápida absorção, e a pele fica mesmo firme e bonita, e senti que foi das embalagens de creme antisolítico que me durou mais. Este foi, sem dúvida, o que mais me durou até hoje, eu já usei o Bués, portanto, é maravilhoso. E depois tenho que falar de um produto específico, que é o Sicaplast. Sicaplast, eu também já falei aqui no canal várias vezes, é como se fosse um bálsamo, repara tudo, para todo lado, multifacetado para tudo. Imaginem, pelas camar, irritação, eu tive uma irritação nas axilas, a única coisa que me safou foi Sicaplast, joelhos gritados, pés gritados, tudo o que for seco, borbulhas, cicatrizes, cortes, tudo o que for coisas que vocês precisam de reparação intensa, e de cicatrização intensa, e de recuperação, literalmente, Sicaplast é a melhor cena sempre. Vocês têm o Sicaplast também de mãos, que é ótimo. Eu diria que é mais um creme de mãos para tipo o inverno puro e duro, profundo, em que as vossas mãos estão a morrer. Ok, de seguida tenho que falar de autobronzeadores, e tenho que falar de protetores solares. Os protetores solares têm que falar especificamente dos Avianthropic, especificamente os Silk Hydration, são os meus favoritos, eu vou colocar aqui. O corpo é ótimo porque dá-vos hidratação de 12 horas, e a SPF 50, uma textura muito leve e super fácil de absorver na pele, e a sensação é tipo fresquinha na pele, parece que acabaram de meter água. Não é nada, tipo aquela cena pesada e gordurosa na pele. E tenho que falar do da Vichy, o com beta-caroteno em spray. E acho que funciona com o código de Número Fantástico, é absolutamente maravilhoso, porque ajuda não só a proteger a pele, como é leve porque é assim meio em óleo, não deixa um grande rastro, e tem beta-caroteno, ou seja, ajuda-vos a potenciar o bronzeado. Se vocês forem tipo clarinhas como eu, e precisam de algo que vos ajude a bronzearem, mas não querem prescindir da proteção solar, este é ótimo. Ok, por fim tenho que falar de auto-bronoseadores baratos, sendo que aqui nesta categoria online baratos tem que ser o Isle of Paradise, tem as mousses, eu já falei da mousse Ultra Dark, também já experimentei a Dark, são boas, eu prefiro mousse sempre. Também já experimentei a Água, também gosto, mas não é, para mim, eu acho que não é o método mais fácil de sempre, porque se for uma água para o rosto sim, para o corpo não é tão fácil, sinto sempre que tem que se passar a luva, porque há muitas arestas no nosso corpo. E tem também as gotas para o rosto que eu estou a testar agora e estou a gostar muito. E tem, obviamente, assim o mais barato de todos e que até encontram não só online, como em supermercado, a Garnier de Coco. Esta é a mais natural, a Garnier é só uma, que é a de coco, que é completamente transparente e a mousse sai mesmo branca, portanto não tem o guia de couro. Tem uma coisa má, que é que vocês não conseguem ver onde é que já aplicaram e às vezes é mais fácil para ficar manchado, mas cheira muito bem, cheira a coco. O bronzeado fica natural e podem ir construindo gradualmente. Se forem iniciantes em auto-bronzeadores, eu aconselho a começarem sempre por uma assim suave, tipo esta assim, a da Garnier, porque se fizerem alguma borrada, não vai ficar horrível. Gradualmente vão apanhando o jeito e depois já podem passar para uma das mais escuras de tipos da Out of Paradise. Funciona muito bem, o tom não é muito alaranjado, cheira bem, é barato e a embalagem tem imensa quantidade, é tipo gigante e dura imenso tempo. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, quero saber em baixo se já experimentaram algum destes produtos. Algum destes é dos vossos favoritos, experimentaram algum destes por minha recomendação, o que é que acharam? Vamos falar nos comentários. Eu adoro falar convosco, que isto é... Aliás, é a parte que eu mais gosto de tudo isto, é falar convosco e receber as vossas recomendações e dar-vos as minhas recomendações. Portanto, quero muito saber as vossas sugestões em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partirem ao canal e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.